Questão número 19, meu querido aluno, Sesmac Medicina 2023-2, que ele fala do medicamento Valsartana, que é utilizado no tratamento de pressão alta, insuficiência cardíaca e pós-infarto do miocárdio. A estrutura e seu princípio ativo está descrita abaixo. De acordo com a estrutura da Valsartana, estão presentes os seguintes grupos funcionais. Não foque nesse aqui, que é um grupo funcional mais complexo, que você não viu no seu ensino médio. Vamos focar nesse aqui. Carbono, cada vértice é um carbono. E aqui eu já sei. Carboxila. Nitrogênio ligado a carbonila. Então aqui eu tenho um ácido. Carboxílico. E aqui eu tenho uma amida. Foi o que eu disse. Eles botam uma estrutura dessa e você fica aí achando que de repente você tem uma amina. Podia até você pensar que tem uma amina, porque você tem aqui um nitrogênio ligado a um carbono. Mas depois você tem outro aqui. Então não foca nisso aí e você vê que a resposta está entre ácido carboxílico e amina. A não ser que ele tenha que falar que eu tenho um anel benzeno aqui também. Eu tenho álcool? Não. Cetona? Não. Amida? Tenho. Anel benzeno? Letra B. Bacana? Não vai ter nenhuma questão com uma função assim muito complexa. Você pode ter certeza.